Já vimos o que vai acontecer na Batalha do Armagedom e também o que vai ocorrer no Reino de Mano de Cristo. Lemos versículos sobre isso, aprofundamos no que vai acontecer com os não salvos, com os reprovados, como Cristo vai governar e como vai ser essa batalha logo antes de seu reinado. Mas e nós que somos salvos, os santos, os filhos de Deus, os eleitos? Qual vai ser o nosso papel, tanto nessa batalha como também no Reino de Mano de Cristo? A gente já viu que vamos vir junto com Cristo em sua terceira vinda, em cima de cavalos brancos. Sabemos também que Jesus Cristo vai jogar o anticristo e o falso profeta vivos no Largo de Fogo e que ele vai causar uma grande destruição, esse exército. E nós? A gente foi junto com ele, a gente vai ficar observando, a gente vai ficar fazendo alguma coisa nesse momento? Então, para essa primeira pergunta, vamos para Salmos. Salmos, a gente vai para o Salmo 58. E a maioria das pessoas tem um posicionamento de que nós não vamos estar fazendo nada nesse momento. Vai ser um período só de acompanhar Cristo e observar esse espetáculo que vai ser essa batalha dele contra o reinado do anticristo. Porém, existem alguns versículos muito interessantes em Salmos que podem nos ajudar a entender mais qual vai ser o nosso papel neste momento. Então, Salmo 58. Vamos aqui para Salmo 58, versículo 4. Falando aqui de reprovados, filhos de Belial, que não ouvirá a voz dos encantadores, nunca encantando tão sabiamente. Quebra-lhe os dentes em suas bocas, ó Deus. Quebra os grandes dentes dos leãozinhos, ó seu Senhor. Deixa-os derreter como águas que correm continuamente. Quando ele curvar seu arco para tirar suas flechas, que elas sejam cortadas em pedaços. Como uma lesma que derrete, deixai passar cada um deles, como o aborto de uma mulher, para que eles não possam ver o sol. Antes que as vossas panelas possam sentir os espinhos, ele os levará como um redemoinho de vento, ambos vivos e na sua ira. O justo se regozijará quando vira vingança. Ele lavará os seus pés no sangue dos perversos. Então não somente vai ser um período de alegria, da gente ver a justiça, a vingança acontecendo. Essas pessoas finalmente vão colher o que elas plantaram. A gente também vai lavar os nossos pés no sangue dos perversos. A gente vai se alegrar, se regozijar e lavar os nossos pés literalmente no sangue dos perversos. Nossa, mas que horrível. Isso é justiça de verdade. Isso aqui que é justiça plena. Quando o digno de morte morre. Quando essas pessoas que fizeram essas abominações, essas coisas terríveis, perseguiram os cristãos, mataram várias pessoas e fizeram coisas abomináveis. Ficaram poluindo o mundo com várias abominações e pecados horrendos. Agora vai vir um julgamento sobre eles. Versículo 11. Então o homem dirá, verdadeiramente há uma recompensa para o justo. Verdadeiramente ele é um Deus que julga na terra. Essa é a evidência de julgamento. É a justiça sendo feita. Então vamos aqui também para Salmo 149. Ok, isso já falou algo que a gente já podia imaginar. A gente vai se alegrar. Também tem esse detalhe sobre lavar os pés no sangue do perverso. Que eu acredito que pode muito fortemente estar se referindo, pois a gente está falando ambos os casos de filhos de Belial. E também dos justos vendo isso acontecendo. E agora em Salmo 149 a gente vai ver um detalhe ainda mais interessante. Que vai poder responder para a gente se a gente vai estar fazendo algo neste momento ou não. Salmo 149. Indo aqui para o versículo 5. Alegrem-se, os santos na glória. Cantem alto sobre as suas camas. Estejam em sua boca os altos louvores de Deus. E uma espada de dois fios na sua mão. Então olha aqui. Em sua boca os altos louvores de Deus. E uma espada de dois fios na sua mão. Espada de dois gumes afiada dos dois lados. Para executarem vingança sobre os pagãos. E punições sobre o povo. Para amarrarem os seus reis concorrentes. E os seus nobres com grilhões de ferro. Para executarem sobre eles o juízo escrito. Todos os seus santos têm esta honra. Todos os teus santos têm esta honra. Louvai ao Senhor. Então não somente aqui a gente vê esse momento. Onde todos os santos estão com essa espada de dois gumes. Essa espada de dois fios. Mas também é algo que todos os seus santos têm esta honra. Todos os santos. Então quando que isso vai acontecer? Então por mais que não esteja aqui mencionando Armagedon. Está mencionando os santos. Está mencionando vingança sobre os pagãos. De uma forma muito similar. Como a gente viu também em outros momentos. Se referindo a batalha de Armagedon. Ao dia do Senhor. Onde os pagãos irão sofrer. Onde a vingança cairá sobre eles. Então eu acredito que isso esteja se referindo também a batalha de Armagedon. Isso seja uma referência a este evento. No qual nós não vamos somente assistir. Mas também estaremos juntos. Lutando contra esses seis. É claro. Ninguém vai tirar o brilho de Cristo. Ninguém vai pegar e destruir o anticristo. Quem vai fazer isso vai ser Cristo. Mas a gente vai poder participar também dessa batalha. Se não fosse alguém falar. Mas eu não concordo. O que Salmo 149 estaria se referindo? A gente sabe que não é de log magógico. Que lá literalmente somente Deus que vai agir. Não vai ter nem mais arma. De uma forma comum. Vai ser algo escasso. As pessoas vão ter transformado as suas armas em ferramentas de agricultura. Então eu só vejo isso como fazendo referência. Todos os santos que estão participando aqui. Vendo a vingança. Sendo jogado pelos pagãos. Quando a gente está falando de Armagedon. Tudo bem? Então agora a gente vai para a segunda pergunta. Segunda pergunta. O que vai acontecer com os cristãos? Com os salvos? Com os filhos de Deus? Quando se iniciar o reino de mil anos de Cristo? E para isso vamos para Apocalipse. Vamos retornar aqui para Apocalipse. E ir para o capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 versículo 1. E eu vi um anjo descer do céu. Tendo a chave do abismo sem fundo. E uma grande corrente na sua mão. Como esse anjo tem a chave do abismo sem fundo? E se a gente comparar com alguns versículos e capítulos que a gente leu em Apocalipse. Muito provavelmente esse é Abadon. Que a gente está falando aqui. Então o anjo que foi e abriu o inferno. E aí saiu essa grande fumaça do poço sem fundo. Os gafanhosas, as locustas. Do abismo sem fundo. E olha o que vai acontecer. Ele está com uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás. E amarrou-o por mil anos. Então ele ficou preso por um período de mil anos. Satanás ficou nessa prisão. E lançou-o no abismo sem fundo. E ali o encerrou. E pôs um selo sobre ele. Para que ele não mais enganasse as nações. Até que os mil anos se cumprissem. E após isso ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Então aqui a gente já tem um spoiler em relação à batalha. de Gog e Magog. Então Satanás vai ficar preso durante todo esse período do reino de humanos de Cristo. Por mil anos. Ele vai estar preso lá. Só vai ser permitido que ele saia quando esses mil anos se cumprirem. Então a gente vai ter aqui nesse momento sendo descrito o trono. O julgamento do trono de Cristo. Que é algo que vai estar relacionado com os santos. Com os salvos. Com os filhos de Deus. E para a gente explorar esses versículos. Considerando que a questão de tempo também. Eu vou fazer um outro vídeo específico para a gente aprofundar. Mas aqui a gente já tem uma ideia do que aconteceu com os santos. Qual foi a nossa participação. E também o que aconteceu com Satanás. O anticristo e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo. Que é a segunda morte. Agora Satanás ficou preso no poço sem fundo. No abismo sem fundo. Que é o inferno. É a primeira morte. Então por enquanto ele ainda não foi para o lago de fogo. É importante a gente entender isso. Porque aí quando a gente lê o desfecho da batalha de Gog e Magog. É aí que a gente vai ver Satanás indo para o lago de fogo. São locais diferentes. A situação é basicamente a mesma. É tormento. É um lugar onde o fogo não se apaga. É um local onde há ranger de dentes. Mas em teoria basicamente é assim. O inferno é onde a pessoa vai em alma. O corpo permanece aqui. E a alma dela vai até lá. Para o inferno. Então ela morreu. A alma foi. O corpo permaneceu aqui na terra. Mas no lago de fogo a pessoa vai em corpo. Então é isso que vai acontecer. Em teoria é a mesma coisa. Mas quando a gente especifica. Eles são em locais diferentes. O inferno é no centro da terra. O lago de fogo é nas trevas exteriores. É um local que pode estar fazendo uma referência ao espaço. Ao universo fora da terra. E a sensação é a mesma. Basicamente é a mesma. Então aqui eu encerro o vídeo sobre essa primeira pergunta. O que vai acontecer com Santos na Batalha de Armagedon? Então muito obrigado a todos que assistiram. Que Deus abençoe vocês. E até mais.